Eita glória, quem tá feliz com Jesus aí dá glória Eita, Jesus tá na casa Aonde o Espírito Santo de Deus tá, algo tem que acontecer Eita glória, desde as duas horas da tarde nós estamos aqui recebendo fogo Jesus tá na casa, aleluia Eita, eu sinto uma presença Eu sinto uma presença, uma atmosfera espiritual nessa casa E Jesus quer fazer milagre aqui hoje Quem acredita, quem vem receber milagre, quem vem receber dele Eita glória Eita, vamos adorar, vamos adorar Glória Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi com a águia solitária E a sorte, de novo, sorriu pra mim Deus escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou No meio da flor, no meio da flor, me atingiu Bora, bora Eu aprendi a mudar Aprendi a mudar E a partir da flor, no meio da flor, no meio da flor, me atingiu E a flor, me atingiu Adora, adora No meio da flor, no meio da flor, me atingiu Tem coisa boa chegando Em algum lugar E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 E a flor, na verdade E a flor, no meio da flor, no meio da flor E o homem da... E a flor E a flor E a flor E a flor Vamos adorar de novo De novo Foram noites, intermináveis, eu só chorava A bola é igual E no áudio da minha dor nada me consolava Mas eu sou por fim A mágia solitária E a sorte de medo sorriu pra mim Deus, Deus do meu Ele te esconde embaixo Ele te esconde em suas asas E quando acontece E quando a gente me atingiu Eu aprendi a ganhar Tendendo, aprendi a subir Tendendo É, é Eu, a gente é daqui Eu sigo E no tempo Apareci Tenda abalando Quando eu tinha voltado Pede dentro da minha fraqueza, te aperfeiçoou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sou, me lembra, não para, continua Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sou, me lembra, eu sobrevivi Você sobreviveu aí? Sobrevivi 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 Você sobreviveu aí? Eita, Glória Olha só como é que eu sobrevivi, olha que lindo Eita, Glória Senta aí um minutinho só Nessa mesma atmosfera Sente aí rapidinho Aleba Surianda Labranai Lá em Isaías 41 O versículo 10 Eu amo muito esse versículo Porque durante a minha vida Eu sei que Sei que a maioria aqui me conhece Muitos nos conhecem pelo Instagram E Por vários momentos da minha vida O Senhor O Senhor me trouxe até esse versículo Levante a mão aqui quem está vindo pela primeira vez Levante a mão Olha que lindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Em nome de Jesus Quero dizer para vocês que aqui Não é outro lugar Senão a casa e a presença de Deus Há uma presença real Há uma presença real nesta casa Aqui é um culto que nós fazemos já tem 10 anos E o Senhor nos proporcionou estar aqui nesse salão Já tem 7 anos Eu comecei esse culto na sala da minha casa Porque Jesus falou assim Porque Jesus falou assim Se levante E faça um culto Toda segunda-feira Porque eu vou trazer as pessoas E no primeiro culto Quando eu me levantei Jesus trouxe 5 pessoas Sem eu chamar ninguém Eu lembro que eles bateram na minha porta Eu falei ué mas eu não estou esperando visita E eu estava só cantando lá os hinos da harpa E aí quando eu abri o portão A mulher que estava ali no portão disse assim Olha irmã Nós estávamos procurando um culto por aqui nessa rua Mas nós não achamos a casa Mas a gente escutou a senhora louvando A gente pode cultuar com você? Eita glória E eu disse assim Pode, seja bem-vinda No segundo culto já tinha Pastor Paulo Mais de 10 pessoas Aí no terceiro culto Jesus trouxe mais de 28 pessoas Eu falei uai que negócio é esse? Minha casa não vai caber esse povo Porque eu morava numa kitnet Só tinha um corredorzinho lá E eu comecei a fazer o culto no corredorzinho Daqui a pouco alguém chegou pra mim e falou Olha Suzana eu vou trazer as cadeiras amanhã No próximo culto Aí na outra segunda já trouxe as cadeiras Já veio quase 30 pessoas Aí Jesus viu que a casa estava pequena Me pôs numa outra casa Pra aumentar o quintal Daqui a pouco eu comecei a receber 100 pessoas no culto Daqui a pouco foi 200 pessoas Falei Jesus não está cabendo Aí Jesus pega e traz a minha amiga Que é dona desse salão Olha que linda Aí ganhei ela pra Jesus E Jesus começa assim né Aí ela falou assim Vai lá no meu salão Vamos fazer o culto lá Deus vai proporcionar um milagre na sua vida Você acredita que Deus vai proporcionar um milagre? Ei depende da tua fidelidade Quando o maço tem fidelidade com ele Mais ele honra a tua casa E assim Jesus vem trazendo E hoje nós temos 10 anos nesse ministério De cultos Então eu sempre deixo claro Aqui não é igreja ainda O projeto não é nosso É de Deus E se é de Deus O Senhor está fazendo do jeito que ele quer Porque quando a gente deixa na mão dele Ele faz, ele age, ele trabalha Eita Jesus não precisa de ajuda Jesus simplesmente precisa que eu e você dê lugar Oh aleluia Então hoje quando eu vejo essa promessa se cumprindo Porque o Senhor Jesus um dia Quando eu tinha 15 anos Ele falou pra mim Filha A tua história vai arrastar multidões Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia E um dia ele disse assim pra mim lá no leito Quem não me conhece aqui As pessoas me conhecem só pelo Instagram A maioria né? Quem nunca me viu assim Levante a mão Olha que lindo ó Eita glória Hoje eu tenho Hoje eu tenho irmãos 39 anos Eu tenho 39 anos de milagres E eu passei 14 anos da minha vida Internando num hospital O hospital um chieto E lá o Senhor me proporcionou Ganhar muitos médicos pra Jesus Só lá dentro foi mais de 200 Só lá dentro foi mais de 200 Jesus quando ele tem um propósito e um projeto Ele faz do jeito dele E basta você se entregar Quando a gente aceita Cristo Deixa eu te falar uma coisa A gente olha pra dentro de nós mesmo e diz assim Senhor Eu entrego a minha vida pra ti Mas é entregar de verdade E entregar de verdade é difícil Porque a gente tem que abrir mão A gente tem que ceder daquilo que a gente gosta de fazer Pra trabalhar só pra ele Quem vai trabalhar pra ele aí? Quem vai adorar ele aí? Quem vai receber dele aí? Aí você me pergunta Por que que Deus faz tanto milagre na tua vida? Você sabe por que? Porque quem anda em intimidade com Deus? A morte pode até chegar perto Mas ela vai embora Quem anda em intimidade com Deus? Não morre na hora que a morte quer Mas e na hora que Deus quer? E na hora que ele determina? Ó glória! E ele levava na minha memória Toda vez que vinha a angústia Porque eu e você temos limites E tinha momentos que o médico virava pra mim E falava, Susana não tem mais solução Não tem mais jeito Nos resta esperar Jesus trazia A minha memória dizendo Não tem mais Porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Eu te fortaleço Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a destra da minha Quem sabe de cor Quem sabe de cor aí Diz bem Com a destra da minha Ele é a minha e a tua justiça Você crê nisso? Então não se espante com nada Não se assuste Não tenha medo Não tenha medo Se Deus te fez uma promessa Ele vai cumprir Se Deus diz que você vai ter Ele vai fazer E o Senhor tem promessa E o Senhor tem promessa na minha e na tua vida Basta a gente acreditar Basta a gente acreditar E acreditar irmãos não é fácil Acreditar é muito difícil Mas ele me ensinou A acreditar Confiar E crer Quem tem fé tem certeza Eu vou falar de novo Quem tem fé tem certeza Oh aleluia E um dia minha mãe estava grávida De sete meses Eu quero desde já aqui Parabenizar todas as mães Ontem foi o dia das mães Eu quero dar um parabéns A todas as mães Que se faz presente aqui Porque na minha opinião Toda mãe é guerreira E a minha mãe também É uma mulher guerreira Eu quero dizer para minha mãe Que eu a amo Com toda a minha alma Porque não existe ninguém a mais Do que a mãe Para amar um filho Oh glória E um dia minha mãe estava lavando Uma sala de tribunal E ela levou um choque Ela estava grávida De sete meses E ela lavando ali Aquela sala E quando ela levou um choque Minha mãe Ficou ali grudada No choque Por volta de quinze A vinte minutos E ela caiu sentada Nessa tomada E aí as pessoas já veio Apavorado Que é normal gente Para tentar ajudar E veio de um lado Vem do outro Olha a senhora Precisa ir um médico Meu Deus Como é que pode estar Essa criança Pensa uma criança Levar um choque Até quinze A vinte minutos ali Dentro do ventre Minha mãe tinha sete meses Que ela estava grávida E naquele momento A minha mãe olhou para aquelas pessoas Que estavam ali Tentando ajudar ela Olhou para elas firme E disse assim Está tudo bem Glória Está tudo bem É Deixa eu te fazer uma pergunta Como é que anda a tua casa Quando alguém te fazer essa pergunta Olha para a pessoa E diz assim Está tudo bem Está tudo sobre o conforme Deus está no controle Ei, não conta a tua vida Para ninguém Ninguém precisa saber Da tua história As pessoas só vão ver Depois que o milagre acontecer Quem acredita? E naquele momento A minha mãe olhou e disse Está tudo bem Oh, aleluia Só que o tempo foi passando Minha mãe conta que a barriga dela Ficou dura E o bebê não mexia mais no ventre dela Aquilo foi deixando ela apavorada Foi deixando ela angustiada Porque nós somos mãe A gente sabe Que quando a gente está Com sete meses de gestação O bebê mexe muito Só que não mexia mais E a barriga estava dura Estava algo estranho Mas confiante ainda no Senhor Você está confiante No milagre que Deus vai fazer Na tua vida? Naquele momento A minha mãe Disse assim Vai tudo bem E o coração apertado O tempo foi passando E chegou a noite E na madrugada No momento de angústia Você está crendo ainda No poder de Deus Porque aquele que crer Oh, aleluia Ainda que esteja morto Viverá Ainda que esteja morto E se não fosse pela fé da minha mãe Hoje eu não estava aqui Te contando essa história Eu vim te dar uma palavra Que olha Talvez o teu amigo O teu vizinho Talvez o teu irmão O teu pai A tua mãe Não tem fé Mas se tu tem fé Acredita Decamando a labracévia Tem certeza do milagre Vai acontecer na vida dele Vai acontecer na tua vida Basta a gente acreditar E a minha mãe Ela estava assim E de noite ela fez uma oração simples com o Senhor Mas com a alma E de repente O bebê mexeu dentro do ventre dela Olha que linda E quando se mexe dentro do ventre É sinal de É sinal de E ali a minha mãe chorou se alegrando Porque quando o bebê se mexeu no ventre dela Teve um mi E a barriga dela voltou ao normal Aí hoje eu canto pra você assim Olha eu aqui Aleluia O inimigo até achou Que tinha vencido Ele até acha Mas pra glória de Deus E para a honra e glória do nome do Senhor Ele perdeu a batalha Porque quando você é projeto de Deus Satanás vai tentar te matar de todas as formas Satanás não quer que você nasce Porque ele sabe a potência Que você é na mão dele Ei Satanás sabe Que Deus vai te usar tremendamente Então ele quer tentar impedir o teu nascimento Mas você é projeto de Deus Mas você é projeto de Deus E Satanás não toca Eu sinto uma presença Eu sinto uma presença Eu sinto uma presença E naquele momento Naquele momento Ela se alegrou com o milagre Passaram-se três meses Passaram-se três meses Passaram-se três meses Depois que eu tinha nascido Oh glória Quem está sentindo a presença do rei aí Jesus está na casa E onde Jesus está Algo grande tem que acontecer Oh aleluia 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 Só que teve um porém Só que teve um porém Três meses depois eu nasci Normal Só que meus pais perceberam que eu não era um bebê Normal Como assim missionária Do jeito que eu nasci Com três meses depois de nascida Eu não mudei nada Eu só crescia a barriga Comia desesperadamente De dia e de noite Minha mãe não tinha paz Ela deixou de viver a vida dela Para viver a minha vida E minha mãe achava estranho Porque eu só comia, comia, comia E não engordava Mas a minha barriga crescia E eu era muito nervosa Eu esperneava no colo dela E aí a minha mãe ficou achando aquilo estranho De repente ela foi no médico O médico falou para ela Eu tenho um diagnóstico aqui Que não é bom A sua filha Nasceu com um problema no fígado Certamente pelo choque que você levou O fígado da Suzana Cresce milímetros por dia E pelo cálculo da medicina A Suzana Se por acaso ela sobreviver Ela vai viver apenas até os sete anos de idade Mas a última palavra não é do médico Para quem hoje tem trinta e nove anos Sete anos já passou Deus é lindo Aí o médico disse Olha, pelo cálculo da medicina Ela não vai sobreviver Mas tem outro problema Que é mais grave do que esse E é por isso que a gente não vai te dar esperança E foi onde os médicos me desenganaram de verdade Sem esperança de mais nenhum ano de vida Os médicos disseram A Suzana nasceu sem tecida de pozo Quem aqui sabe o que é tecida de pozo Levanta a mão Tem um bocado de gente que sabe Esse pessoal de academia assim, né? Não é não, meu amigo? Esse povo sabe o que é tecida de pozo, né? Vou explicar para quem não sabe, viu? Essa gordurinha aqui Que nós temos debaixo da pele Que as irmãs odeiam Que as irmãs passam oito horas na academia ali Tentando queimar Queima, queima, queima E ela ainda volta Sabe por quê? Porque não existe ninguém na terra Que vive sem tecida de pozo Amém? Tecida de pozo Ele armazena o seu nutriente Então ele faz você engordar E emagrecer Amém? Ele armazena vários tipos de Nutrição importante no corpo Então ninguém vive Sem tecida de pozo Então o médico diz Suzana não tem nada Nem 1% Por isso que ela come Come, come, come Não sente satisfeita Não tem nutrição Irmãos Quando minha mãe me tirava do peito Cinco minutos Eu gritava, esperneava Não tinha que me segurasse Ela tinha que me pôr de volta No peito Era o tempo inteiro Ela não tinha paz Oh, aleluia E um dia Os médicos viraram para ela E falaram Não tem tratamento Não tem jeito Leva para casa E vamos esperar Oh, glória Sabe o que aconteceu? Minha mãe um dia Chegou no limite Quem tem limite aqui? Irmãos, levante a mão Quem tem limite? Todos nós temos limite Não tem? Chegou um problema Que uma hora Não vai ter jeito Não vai ter solução Mas eu vim te dizer Nesta noite Que quem anda com Cristo Tem intimidade com Cristo Quem vive do lado dele Ele chega na hora certa E traz o milagre Não importa o processo O milagre vai chegar Na hora Você acha que para Deus te usar Não tem um processo? Tem um processo E é no processo Que ele te prepara É no processo Que ele te faz Ser vaso É no processo Que ele nos humilha É no processo Que ele nos levanta É no processo Que ele nos faz Vencer A guerra Glória E o dia Minha mãe Cansada Com um ano e sete meses Eu já tinha Eu já tinha desenvolvido Os ossos Os músculos Eu era aquela criança pesada Mas era só o couro e o osso Eu não engordava nada A barriga grande Pesada Minha mãe me segurando no colo Os braços tudo doendo Machucado Porque eu não ia com ninguém Eu só ia com ela Só ficava com ela Mamava o tempo todo E há um ano e sete meses Minha mãe disse Que eu já comia Seis pães Só pela manhã Alguém já viu um bebê De um ano e sete meses Comer seis pães? Olha eu aqui Só que hoje Eu ainda gosto de pão Viu? Viu que eu adoro a Valesca? Eu ainda gosto de pão Até hoje Mas eu só com dois Diminui aí, né? Amém? E aí a minha mãe Chegou no limite dela E quando a minha mãe Chegou no limite dela Ela foi pra esquina de casa Comigo no colo Ô glória E quando ela foi Comigo no colo A minha mãe Disse assim Meu Deus Eu tô tão cansada E ela segurando Me balançando Eu mamando o tempo todo E ela com uma sacola De coisa comendo Aquela agonia E a minha mãe Disse que do nada Eu fiquei quieta E quando ela olhou Pra mim Que ela tirou A manta Eu estava o que? Dormindo Eita glória E aquilo pra ela Foi um presente de Deus Eu estar dormindo Foi algo extraordinário Um ano e sete meses Sem dormir Agoniada Aquela agonia Aí minha mãe Foi comigo devagarzinho Pro rumo da igreja Sabe por quê? Porque quando eu estava dormindo Ela falou com o dono da vida E ela disse Senhor Eu entrego a minha filha Nas tuas mãos E eu te peço Deus Que eu tenho certeza Que se o Senhor Quiser fazer um milagre Tu vai fazer um milagre hoje Mas também sei Que o Senhor É dono da vida E se o Senhor Não quiser fazer um milagre Eu vou entender Mas eu também Entrego a minha filha E o Senhor Pode colher Só que a minha mãe Fez uma oração com fé E quando ela abriu os olhos Ela enxergou uma faixa escrito Primeira cruzada De curas e milagres Sei Deixa eu te falar Deus vai te dar a direção Do teu milagre Você crê? Deus vai te dar a direção Do teu milagre Ei Deus vai te mostrar o caminho Que tu tem que seguir Pra alcançar o milagre Glória E a minha mãe Se levantou devagarzinho Foi indo E quando ela foi chegando Eu acordei de repente Tentei acabar Com aquela vontade Que ela estava De ir pra igreja De ir Eu comecei a bater Na minha mãe A mexer com ela A machucá-la Só que a minha mãe Não perdeu A fé A minha mãe Não recuou E eu vim te dizer uma coisa Não recua No meio da guerra Eu vim te falar uma coisa Enfrenta Dependente de como ela estiver Enfrenta a guerra Que tu vai alcançar Lá na frente Enfrenta essa guerra aí Porque essa guerra Vai passar E você vai se tornar Vencedor E a minha mãe Chegou até lá E no meio do culto Aquele pregador Que estava pregando Disse assim Aqui Chegou uma mulher Com uma criança Ainda existe profeta Na terra E ele disse E esta criança Tem uma perturbação Maligna E esta criança Foi desenganada Pela medicina Mas Deus O manda te dizer Que ele ouviu A tua oração Olha a palavra profética Levante a mão E ele vai fazer O milagre Na tua vida Hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Glória Minha mãe correu Para frente E veio até o altar Chorando Comigo Esperleando no colo Aquela agonia E o pastor E o pastor Pôs a mão Sobre a minha cabeça E ele disse Toda a perturbação Maligna Caia por terra Caia por terra Em nome de Gê Pensa no nome Que tem poder E ele disse E ele disse Toda a enfermidade Caia por terra Em nome De Gê E minha mãe Diz Que ali Eu dormi Minha mãe Foi para casa Comigo Dormendo E a partir Daquele dia Eu passei A comer Como um bebê Normal A minha barriga Foi voltando Ao normal Aleluia Os dias Fui passando Eu fui engordando Olha que maravilha Depois Minha mãe Diz que eu passei A dar os primeiros Passos E você me pergunta O que Jesus fez Com tecido adiposo Vocês acham aí Que Jesus me curou Sim ou não Irmãos Ele é poderoso Né Mas todo milagre Ele deixa um sim E até hoje Eu não tenho Tecido adiposo Eu vivo um milagre Para medicina Ninguém vive Sem tecido adiposo Mas quando Jesus Quer Ele está dizendo Na palavra Eu te sustento Eu te fortaleço Eu te seguro Na minha mão Tu és minha Ei não tem espaço Para o inimigo não Então A alegria De todas as irmãs Eu não preciso De academia Eu não tenho gordura No corpo É só músculo Eita glória Até para tomar Insulina Os médicos Teve que achar Lugar no meu braço Aqui Onde tinha um lugar Mais flácido Não achou direito Achou no braço Sabe o que é isso? Jesus mostrando O poder dele Ele quer glorificar O nome dele Na sua vida Quem acredita? Ele quer glorificar O nome dele Na sua vida Você acredita? Amém? Então eu vou correr aqui Eu sei que está todo mundo Doido para ouvir A Valesca cantando Está todo mundo Para ouvir aqui O pastor Sidney pregando E nós vamos ver Já já Ó Antes irmãos Quero fazer um apelo aqui Todo mundo aqui Sabe que eu sou um milagre Amém? Eu faço hemodiálise Todos os dias E todos os dias Eu prego a palavra Jesus me chamou Como um projeto Mas O transplante Está chegando aí A última vez Que eu estive em São Paulo Os médicos disseram Prepara as malas Aqui só falta te chamar Então a qualquer momento Eu posso estar aqui No Xenadade E Deus falar Corre lá A qualquer momento Eu posso ir Amém? Só que lá Nós vamos ter muito gasto Pelo cálculo Que a gente fez É mais de 150 mil Por que irmãos? Eu vou ter que morar lá No mínimo seis meses Por conta da recuperação Porque a minha cirurgia É de grande porte É rins e pâncreas Eu não posso fazer só rins Porque Deus fazendo isso A cirurgia Eu vou ser curada Tanto do diabetes Quanto do rins Amém? Então Se Jesus permitir Que o homem faça a cirurgia Ele já preparou tudo Está tudo preparado Os médicos Têm que me estudar de novo Para falar Meu Deus Que mulher é essa? Essa mulher não é da terra Essa mulher é do céu Essa mulher é da glória Porque toda vez Que o médico faz cirurgia em mim Eles aceitam Jesus Teve um ano Que eu fiz oito cirurgias Em seis meses De seis meses Foi oito cirurgias E oito cirurgias Falando de Jesus Ei, você tem noção Do que é isso? Jesus está falando Para você Ei, você é o projeto Para ganhar alma E eu queria muito Que vocês nos ajudassem Nos contribuindo Amém? Aqui a gente não tem Costumo de pedir Dismo Essas coisas Mas quem sentir No coração De estar abençoando O meu ministério Abençoando a obra E abençoando Esse período Que eu vou estar lá Porque Claro que eu vou voltar Contando milagre Amém? Então eu queria muito A ajuda de vocês Nós temos cantina Se alguém precisar Tem a cantina ali Tem a jantinha Também tem Água Tem refri Tem as coisas Que o pessoal Estão vendendo Quem quiser Levanta a mão assim Que as meninas Estão de olho E elas vão até você Amém? Então, irmãos Eu quero pedir essa ajuda Com o teu coração Amém? Porque a gente Quando contribui Para a obra dele A recompensa é grande Isso aqui Que vocês estão vendo Aqui É a recompensa Da obra Mas aqui hoje Tem custo alto Você olha Esse salão lindo Maravilhoso Nós temos um custo aqui Por mês De praticamente Dez mil Então não é barato E a gente precisa De você E eu Oh glória Dependo de Jesus Ele usa a tua vida Para nos abençoar Amém? Então eu quero aqui Agradecer A minha oportunidade E dizer para vocês Que Jesus está na casa Você crê nisso? Jesus está na casa Eu quero louvar Aquele hino Eu navegarei Enquanto o pessoal Recolhe aí As ofertas E aí tem pix Tem cartão Tem tudo O que vocês quiserem fazer Aí tem Amém? Enquanto isso Eu vou louvando aqui Eu navegarei Eita glória Vamos louvar? Vamos louvar? Eu prometo Que eu vou louvar E vou passar Para a cantora Eu navegarei Eu navegarei No oceano No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus Ao Deus Do meu amor De novo vai Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus Do meu amor Eu adorarei Vai Eu adorarei Você pode adorar ele Nessa noite Ao Deus Da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Vamos ficar de pé A dor A dor É Eu adorarei 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 E enche-me de novo Eu adorarei Você pode adorar ele essa noite Ao Deus da minha vida Que me cumpriu meu Deus Xabaca, mandala pra céu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Agora aí, Espírito Espírito, Espírito Que doce para o Senhor E encomo meu Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Ele está aqui pra ser adorado Ei, quem tem que ser adorado é Jesus aqui de Nazaré Ei, ele está aqui pra ser adorado Quem acredita, levante a mão aí E ele se faz presente aqui hoje Se você tiver ligado Você vai receber muito do Senhor ainda Eita glória Eu pulei tanto do poder que eu quebrei o salto Quebrei o salto pulando Olha que maravilha Tira aqui pra mim, por favor Ele saiu do lugar Eita glória Cadê? Deixa eu apresentar aqui Essas peças aqui, ó Quero agradecer a todos os pastores Todos os bispos que estão aqui Eu vou falar o nome de todos Que eu vou esquecer o nome Amém? Mas todos estão aqui Para glória e honra Do nome do Senhor No altar pra juntos Continuar pôr o fogo aqui em cima Quero agradecer ao nosso pastor Sidney Que ficou muita honra Receber o nosso convite Mas a sua esposa, cantora Valesca Que lindo Pra nós é uma honra receber vocês aqui Sinta-se à vontade A casa é dele E aonde o Espírito Santo de Deus está Habita Coisa grande acontece E eu sei que vocês são instrumentos de Deus Aqui hoje, nesta noite E eu quero te chamar até aqui, Valesca Primeiro eu vou tirar uma foto Porque eu sou a primeira, né? Então eu que sou a primeira Vamos tirar a foto aqui, amém? Olha A nossa cantora Mayara Cadê ela? Cantora Mayara Olha lá, que lindo, ó A cantora Mayara Ela está nos visitando hoje E ela trouxe um presente pra você Olha que lindo, ó E tem que ser ela pra entregar esse presente, né? Vem aqui, minha princesa Entrega esse presente aqui Que você falou Ah, eu quero ver ela Olha ela aí, ó Olha que lindo, gente Ela trouxe com todo carinho E a gente tem que respeitar tudo isso, né? Olha que lindo Dá uma salva de palmas aí, gente Que legal, olha Que Deus abençoe, viu? Glória a Deus Agora é comigo, né? Deixa eu tirar uma aqui, né? Sozinha A gente tem que fazer um filme aqui, né, gente? Glória a Deus Então, gente, ó A gente está aqui Abençoada Que com muito carinho Rescreveu o nosso convite Pra estar aqui hoje E eu quero que você adore junto com ela Sei que aqui ninguém veio aqui Por causa só A Valesca, claro Sei que todos vieram aqui pra adorar Jesus E ela também veio aqui Adorar o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores E Deus vai usar ela aqui tremendamente Amém? Vamos receber ela com palmas Amém? Amém Amém